Agora vamos levar aqui o senhor Matos, o dono do NSX, a sentir um arranque de um carro moderno. Você está habituado ao disparo do NSX. Vamos então testar isso. Para ver se sou convence a comprar um disto. Tudo pode acontecer. Claro. Está preparado? Estou. Está preparado, mas esperava que fosse assim. Não, não. Brutal mesmo. Não estava à espera. Não estava à espera que isto fosse assim. Até lhe chocaram o cérebro. Foi, foi. Não mexeu. Mexeu que isto fique colado no banco. É bom. Não. É brutal. É brutal. É brutal. E o barulhinho. E o barulhinho. Sim, sim. Estamos a falar de um carro original. Muito bom mesmo. Estou a convencê-lo. Sim, sim. Este carro está a encher as medidas, como costuma-se dizer. Encosta-se. Encosta e encosta bem isto. É, aconselho. A tecnologia. A evolução. A velocidade para mim, sabes, pronto, estou habituado também a grandes velocidades. Mas isto, este carro está brutal. Está brutal. Sem margem para dúvidas. Encosta aqui ao banco que é uma maravilha. Encosta, encosta, encosta. Vamos à procura de mais uma vítima. Nunca destes um lanche neste carro? Mesmo assim, se... Não? Tipo... Então vá. Estás preparado? Vamos lá. Muito bem. Foda-se. Xaval. Canhão, mano. É muito bom, não é? Canhão. É muito bom. Forte. Malta, agora vamos aqui fazer com que o Tiago fique convencido. Também é um dono de um FK2 Type R. É só o pessoal com um FK2. Vamos ver se o convencemos ao AMG 45. Realmente. Realmente, 4x4. É surpreendente a saída. Cola-te ao banco. Cola-te ao banco. É o 4x4. Nota-se bem, porra. E força de nota-se. Puxar as quatro rodas, isto é uma maravilha. Realmente. Está morrendo a saída. E o barulho. Brutal. É brutal. É o que precisava, um FK. Uns cabezinhos. E as pipocas. Ah, é. Pipocas de origens, hein? Não, o carro tem uma grande saída. Fazia fixe, pô. Não te assustes. Isto a sair é obra. A sair é obra. Tem uma grande saída. Tem mais que o FK. A sair é obra. E o antes? Ficaste intimidado. Foi porque aquilo faz da... Isto é um mini GTR, pô. Isto é um pequeno GT. É verdade. Malta, vamos à procura de mais uma vítima. Como é que achas que isto arranca, Claudio? Bruto. Arranca assim. Calma, Claudio. Calma, Claudio. Um, dois, dois. Deixe uma cabeça aí do banco? Um, dois postos. Um, dois postos. Um, dois postos. Um, dois postos. Malta, vamos ver o que é que acha aqui um dono de um FK2 Turbo do launch do A45 AMG. Estás seguro? Estás seguro? Já estou encostado, já estou encostado, amigo. Podes puxar. Um, dois. Um, dois. Caraca. Ah, a que era assim! Não estava à espera que fosse assim todo. Estávras à espera? Ah, amada, a que era assim! Nunca estava à espera? E ai, a que era? Ui, eu disse que isto era bom. E ai, caraca! Eu disse que isto era bom! E ai, ah, amada! Não tu avias à espera que isto fosse assim? Não, não estava à espera que isto fosse Hassan. São, não que fosse assim. Estes tiro. Estes tiros é que isso é brutal mesmo. E ai, caraca! Gostas disto? Gosto, boé mesmo. Estou-te a convencer? Olha que não sei! Acho que isto a precisar é de outro autos. Vamos arranjar mais uma vítima. Isto é o Mini GTR. Vais fazer de novo? Sim! Por favor! Por favor! Pois faças as vezes que fizeres. É sempre igual. O carro sai sempre igual. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Sim! Está bem, está bem! Está bem, está! Olha! Queria ver a tua moto a fazer isto! A minha moto é que sou pequenino! Está bem, está bem! A minha moto voava esta aí! É, é, é! Então, que tal acham aqui da saída do AMG? É, maravilha! Trava! Trava bem, para cá se trava! Andi e trava! Mas isto está! Não dá até de ser chica, mas lá vai! Ah, olha lá! Fonex! Não, então! Olha lá! É a armadura mesmo! Veste! Estou podendo isto a arrancar! Está no modo race! É isso! Encosta! Encosta! Há uma vez! Um gancho que consegue se puxar para a frente! De maneira tímulo! É que o resto é... Mas eu também travo! Mas eu também travo! Está lá bem! Está logo! Estou no Power do Caracas! Estou no Power do Caracas, não tem? Está mesmo à maneira! Podes querer! Conforto! É confortável! Aqui o bancatão, vou dizer! Está aqui mesmo! Caralho! 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 E depois está esta sede, que o melhor está de travão, e ainda está a segurar um bocadinho! Não falha nada! Não! Está bom! Só tem um defeito! Tem uns 84 mil! Hahahaha! Tem este defeito! Só tem um defeito e a gente não poder comprar! Pois bruxo! Tem este defeito! O resto está... Mas é um babesnaga! Alto luxo! Isto está a arrancar aí mesmo! Impressionante! É que isto dá-lhe mesmo... Dá-lhe mesmo... Dá-lhe mesmo forte! Não há nem brinquedo nenhum! Vai lá vai! Isto não é brinquedo nenhum! Isto não é carro para mulheres! Digo-te já! Não! Para mulheres é o diesel! Isto não é carro para mulheres! Vai lá vai! Ah! Fonix! Vê se me souberam mulheres! Dá uma voltinha com o tio Kel! O tio Kel gostou do carro! O sobrinho maluco! O maluco com os carros! Ah! Eu também confio na tua condição! Isto é... Só que prontos! Um gajo não é a mesma coisa que um gajo ir a conduzir! Não é? Caralho! Se trouxestes aqui o teu pai, variava contigo! Mas viste a segurança que tu veste? Tem segurança, meu! O carro está empucável! Anda, trava, curva e para onde estás a virar é para onde ele vai! Isto também tem um chassi à maneira, meu! Vais? Tchau! 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 Tchau!